Olha só, o déficit da balança comercial de produtos químicos no primeiro semestre deste ano foi de 21 bilhões e 700 milhões de dólares, 9,2% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre a produção nacional, então, de sumos químicos, eu converso agora com o gerente de assuntos de comércio exterior da ABQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, o Éder da Silva. Éder, muito bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Simone. Agradecemos o convite e muito boa noite a todos os telespectadores do canal AgroMais. Então, está certo, prazer em tê-lo aqui para essa conversa. A que, então, está relacionada a essa melhora no déficit da balança comercial quando a gente fala dos produtos químicos? Simone, na verdade, o que nós observamos foi uma redução de 9,2% nos valores do déficit do setor, mas que não correspondem a uma efetiva melhora do cenário da produção química. Infelizmente, muito pelo contrário, vivemos uma rápida deterioração da utilização da capacidade instalada no país por conta de um avanço de operações predatórias, de importações artificialmente construídas com preços que se deveram no período a matérias-primas adquiridas em condições bastante vantajosas por boa parte de países asiáticos no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e sabendo aí que derivados, que os produtos químicos, petroquímicos, são sobretudo produzidos a partir de commodities da área do petróleo e gás, que tiveram aí um aumento bastante complicado nos últimos 18 meses. E então vejam que, na verdade, as importações sobem em quantidades adquiridas, mais de 9%, totalizando mais de 27 milhões de toneladas adquiridas no período do primeiro semestre do ano, e que, novamente, então, tivemos um recuo, um aparente recuo do déficit, por conta desses preços predatórios que eu mencionei, que no período caíram mais de 15%, pressionando em muito a produção doméstica da indústria brasileira. Então, Eder, esse aparente recuo aí que vocês estão colocando, preocupa, né, então, em relação à produção nacional dos produtos químicos, é isso? Perfeito, Simônia. Vejamos que esse avanço de 9% das quantidades adquiridas a um preço 15% inferior, em média, no primeiro semestre desse ano, em comparação ao primeiro semestre do ano passado, pressionaram em muito a produção doméstica, que hoje opera a menos de 60% da utilização da sua capacidade instalada em grande parte dos grupos de produtos fabricados no país. fazendo com que o importado represente praticamente 50% do consumo nacional de produtos químicos, né, e aí, novamente, a grande preocupação do setor com relação a essas importações vindas de países asiáticos em situações de operações predatórias de comércio. E nisso tudo, Eder, essas empresas, né, as brasileiras, elas podem, então, chegar a paralisar aí a produção ou até mesmo chegar a desativar algumas unidades, existe esse risco? Infelizmente, sim. Falamos de, então, um setor que opera no mundo a níveis saudáveis em torno de 80%, 85% da sua utilização da capacidade, e no país, nesse momento, em vários grupos, a menos de 60%, o que já coloca em perspectiva, sim, algumas paralisações para o segundo semestre desse ano e que, na busca de uma ação corretiva, né, a Bikin tem apresentado ao governo, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, um conjunto de medidas tarifárias para superar a ação rápida e transitória, temporária, desse crítico momento que o setor viveu no país. Só assim, então, para resolver esse gargalo aí, quando a gente fala das indústrias, da atuação dela e desse desenvolvimento, né, da indústria brasileira em relação a essa tamanha importação aí pelos produtos químicos, seria isso, Eder? No curto prazo, Simone, é indispensável uma rota de correção por meio de tarifas emergenciais e transitórias, assim como as grandes economias têm feito, a exemplo dos Estados Unidos, que muito pragmaticamente aplicaram, não só para produtos químicos, mas para grande parcela dos produtos da economia norte-americana, medidas tarifárias para corrigir ações predatórias de comércio de países asiáticos e que perduram desde a administração Trump, perpassando todo o governo atual do presidente Biden também. Então, no caso aqui do Brasil, o setor identificou um conjunto de produtos críticos que estão com forte ameaça de paralisações, de situações de ruptura operacional para os próximos meses e é nesse conjunto de produtos que o setor concentra o seu diálogo com o governo para equilíbrio das condições competitivas no país, Simone. A proposta enviada já, Camex, como você falou, são quantos produtos químicos aí, ou é, depois a gente já ir finalizando, e como é que está essa conversa aí com o governo federal em relação a essa elevação temporária dessas alíquotas tarifárias? E vocês colocam um valor aí, uma porcentagem sugerida? Simone, são 65 produtos químicos dentro de um universo setorial de mais de 3.500 códigos da nomenclatura comum do Mercosul, né? Falando em termos de substâncias, estamos falando de um inventário no país que pode ultrapassar 30, 35 mil substâncias, das quais 65 foram bastante bem diagnosticadas para essa discussão com a Camex, que é uma discussão que já se encontra em fases decisórias, esperamos que no final do mês o primeiro checkpoint de análises técnicas pelo Comitê de Alterações Tarifárias seja cumprido para prosseguimento das decisões do GSEX agora em agosto. Desses produtos químicos aí que você falou, 65 produtos, qual que a gente poderia citar um, por exemplo, de importância aqui para o setor do agro? Simone, veja, na verdade são 65 produtos, todos eles fundamentais para várias cadeias de valor no país, né? Então, temos desde produtos plásticos, da área de resinas termoplásticas, né? Que são fundamentais também em alguns segmentos aqui do agro, na plasticultura, por exemplo, há produtos químicos inorgânicos, produtos químicos orgânicos, preparações químicas do capítulo 38, é dizer que então falamos de 65 produtos que têm uma cobertura e não são concentrados em um ou outro grupo, mas sim distribuídos ao longo de toda a cadeia de transformação dentro da própria indústria química e que exatamente por isso também não significam do lado do transformador, do consumidor, pressão na sua cadeia, na sua estrutura de custos e menos ainda na ponta aos consumidores por conta desse momento de necessária elevação transitória das tarifas para o combate a essas operações predatórias de comércio. Eder Silva, gerente de comércio exterior da Abkin, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal, uma boa noite e um bom início de semana para você. Eu que agradeço, Simone, um bom programa. Obrigado. Obrigado.